Olá, boa tarde. Vamos dar uma olhada na manhã dessa quinta-feira aqui na Câmara dos Deputados, manhã bem movimentada, depois da aprovação da reforma trabalhista pelo plenário da Câmara, na madrugada de hoje. Muita repercussão aqui no Salão Verde, vários deputados passaram por aqui, não só para falar da aprovação da reforma trabalhista, como também fazer avaliação aí para os próximos cenários, para o cenário das próximas votações que devem ocupar o plenário da Câmara nos próximos dias, nas próximas semanas. A gente ouviu alguns deputados, vamos trazer uns trechinhos aí para vocês, deputados governistas comemorando a aprovação da reforma trabalhista, que teve uma votação ontem de 296 votos a favor e 177 votos contrários. Os deputados governistas estão comemorando esse placar, dizendo que é um claro aceno de que a reforma da Previdência também pode ser aprovada pela Câmara e em contrapartida os deputados de oposição fazem uma análise exatamente contrária. Vamos dar uma olhadinha. Avançamos muito bem, tivemos uma vitória expressiva, maiúscula, e eu acho que esse é o momento de avaliação nesse primeiro instante dos reflexos positivos para o nosso país dessas mudanças. Acho que nós estamos modernizando a legislação que atrapalha o país, que puxa para baixo o desenvolvimento do nosso país e que nós conseguimos vencer num momento como esse, momento em que o país vive uma crise. Então é preciso você fazer uma avaliação extremamente positiva desse ponto de vista. A partir de agora, nós já havíamos vencido a etapa da terceirização, também outro tema extremamente complexo. Vencemos agora a trabalhista e vamos agora continuar dialogando com a base. Esse tem sido o nosso papel. Deu para ver que o governo não tem votos para aprovar emendas constitucionais. A reforma da Previdência, ela pode começar o seu reque, porque ela não será aprovada. O esforço que o governo fez na noite de ontem, colocando em torno, com toda a máquina do governo, distribuindo cargos, fazendo ameaças, liberando emendas, o governo conseguiu amelhar 298 votos. 296. Ou seja, 12 votos a menos. E eu já falei com quatro parlamentares que ontem votaram a favor, mas que não vão votar a favor da Previdência. Então, eu diria que a votação de ontem, ela sepulta praticamente a reforma da Previdência. A Comissão Especial da Reforma da Previdência, que faria hoje sua última reunião de debate para discutir o relatório do deputado Arthur Oliveira Maia, acabou adiando essa última reunião de debate para terça-feira da semana que vem. A votação que aconteceria na terça-feira ficou para quarta-feira da semana que vem. Muita repercussão por aqui também sobre a convocação da greve geral, que deve acontecer amanhã em todos os estados do Brasil. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse aos jornalistas que a greve está sendo insuflada por servidores públicos, os principais atingidos, segundo ele, pela reforma da Previdência. A gente vai conferir a fala dele e, na sequência, a fala também do líder da minoria, que, enfim, contraditou, disse aí a opinião dele sobre a greve que acontece amanhã. A gente respeita qualquer movimento, mas eu acho que o Brasil vive uma crise muito grave para que a gente fique gerando uma destabilização que não é boa. Acho que o serviço público precisa mais do que qualquer outro da reforma da Previdência, por exemplo, porque as contas públicas vão se deteriorar muito, como já se deteriorou no estado do Rio de Janeiro. Então, os servidores públicos, por exemplo, que estão, uma boa parte, principalmente aqueles que têm salários mais altos, aqueles que são os privilegiados da Previdência Pública brasileira, que são os que têm mais influência aqui, têm trabalhado fortemente contra a reforma e que estão estimulando, de alguma forma, alguns segmentos à greve, eles precisam entender que, sem a reforma da Previdência, sem essas reformas, vai acontecer com eles o que acontece hoje no Rio. O salário de janeiro é pago em março, pago em abril, é pago em parcela, é pago até quem ganha 3 mil reais. A greve, do meu ponto de vista, ela não ajuda, ela não colabora com a retomada do crescimento que todos precisam, todos os brasileiros precisam que a economia volte a crescer. Não é uma greve de servidores, é também dos servidores, é uma greve, sobretudo, dos setores estratégicos da economia brasileira, é contra o governo, o governo que tem hoje 4, 5% de aprovação e contra as reformas e nenhum direito a menos. É claro que é livre a manifestação, mas o foco central que as frentes estão desenvolvendo, os movimentos sociais, as centrais sindicais, nunca se viu no país uma unidade tão grande como essa que vai acontecer amanhã. As sete centrais todas unificadas, as federações de servidores públicos, os tribunais federais, todos suspendendo as atividades, prefeituras, porque os prefeitos também sabem que essa reforma vai atingir o financiamento dos investimentos nas cidades, que vai recair a arrecadação municipal. Portanto, o foco amanhã, meus ilustres jornalistas, é a greve amanhã, é contra as reformas por nenhum direito a menos e fora tem. A Comissão Especial da Reforma Política, que faria hoje uma reunião para discussão e possível votação do primeiro relatório parcial do deputado Vicente Cândido, acabou sendo adiada para terça-feira da semana que vem. Ficou para a semana que vem também a reunião da CPI da Lei Rouanet, que também poderia votar o seu relatório final. São os principais destaques aqui da manhã dessa quinta-feira na Câmara dos Deputados. Para você, uma boa tarde.